Hoje eu tô aqui com um switch, eu já passei o switch da TP-Link, né, aqui no canal, que foi o switch 10-100 com up to 200 MB por segundo É um switch muito bom, com 3 anos de garantia, mas com a modernização que a gente tem ao longo do tempo Acabou que minha internet agora, ela é acima de 100 MB, então eu precisei de um equipamento mais potente, mais moderno, né Então eu peguei um switch, que tá aqui na frente, que ele é 10-1000, ele é gigabit esse switch, é um switch também da TP-Link E já vou adiantando que ele é muito bom, o outro já me servia muito bem, porém agora como eu tô com mais de 100 MB Então eu preciso fazer a distribuição do gigabit, e eu tô agora com 1 GB de internet, e tem também o upload que eu necessito dele Então, pra transferir essa internet em total frequência, em total quantidade de bytes que são fornecidos por ela Eu preciso colocar no cabo para o meu notebook, que tá do lado do meu PC, para colocar em outro aparelho, como uma televisão smart E eu prefiro com o cabo do que com o Wi-Fi, porque a chegada de dados com o cabo, ela é muito melhor do que com o Wi-Fi Beleza? Então eu vou abrir aqui pra vocês, bem, aqui tá o nosso equipamento, é esse switch aqui Da TP-Link, 5 portas gigabit, desktop switch, da TP-Link, ele tem o que, dizendo aqui, é a mesma coisa do outro Ele é plug and play, você plugou, não precisa colocar software, não precisa colocar nada É só plugar, ele já tá funcionando, você vai colocar um cabo da porta One saindo do seu roteador, do seu modem pra ele E distribuindo outros, outros cabos RJ45 para os outros equipamentos Lembrando que pra você transferir acima de 100 MB, é muito bom você ter um cabo, um cabo RJ que ele tenha 4 pares Um cabo de 4 pares ou 8 vias, tá, porque ele consegue transmitir todos esses dados Principalmente se você tiver 1 GB, você vai precisar de cabos desses Atualmente a gente tem mais comum no mercado os cabos de 4 vias Os RJs mais fininhos, tem os mais grossos que são de 4 pares Então tá aqui, ó, ele tá dizendo que é plug and play Ele é de metal, é feito de metal compactado aqui Tecnologia verde, ou seja, ele não polui, não tem taxa de poluição nem nada Consegue priorizar o tráfico de dados E ele tem uma otimização multicast Isso quer dizer que ele otimiza a sua internet pra onde tá saindo os cabos Pra seu notebook, pelo Smart TV e outros elementos que você coloque aqui de distribuição Tá, aqui tá, a caixa ele tá bem embaladinha Tá dizendo aqui as especificações dele Essas especificações eu vou deixar aí embaixo na descrição Aqui tem mais um pouquinho falando dele, ó, como é que funciona, tá vendo? Aí você tem a internet aqui Da internet, passa pro roteador, do roteador você liga aqui E daqui você vai fazer a distribuição Tanto pra computadores, como pra console Como pra, o que é isso aqui, NAS, eu não sei o que é NAS IPTV Ou pra o que quer que você precise de um cabo pra conectar a sua internet E pegar todos os megas que você tem de internet aí Aqui em cima, dizendo, ó, 5 anos de garantia O 10 barra 100 eram 3 anos, esses aqui são 5 Igual ao meu roteador, o meu roteador também da TP-Link É um 10 barra 100 barra 1000 Da TP-Link Eu também tenho um 10 barra 100 Por sinal, os dois eu estou vendendo, né? Porque eu não vou precisar mais E os dois ainda estão na garantia E eu vou abrir agora a caixa Vamos abrir aqui agora Cadê a abertura dele? Pela lateral Vou puxar aqui por baixo Pronto, aqui tá ele Nessa caixinha aqui Vou puxar aqui, ó Ele é até pesadinho, viu? Comparado ao outro, ele é bem pesado Viu no plástico? Olha aqui, ó Ele é feito de metal Ele é feito de metal Um acabamento bem Bem consistente Parece bem robusto Tem a parte metálica aqui, ó O meu RJ45 que vai conectar aqui Também tem a parte metálica Bem legal, né? 5 portas Tem as 5 portas de gabinetes aqui Aqui um LED Pra informar que ele tá ligado, né? O LED aqui O modelo dele aqui em cima TLSG 105 Tem umas aberturas aqui Que deve ser pra ventilação Tem aqui um cadeado Que deve ser pra Bloquear ele Talvez, não sei Vou ver no manual depois E aqui O local onde coloca A alimentação dele, né? É de 5 volts 0.6 amperes Aqui mais algumas especificações O selo da Anatel Especificações dele, tá? E é isso Ele é bem pesadinho Robusto Interessante Vamos ver mais o conteúdo Que veio aqui O manual Veio o manualzinho dele Vamos ver o manual Descrevendo aqui Como é que você pode Fazer as ligações, né? Espero que vocês estejam vendo bem aí O manual dele As explicações todas em figuras Para facilitar a vida De muita gente O cabo Similar ao do 10-100 O cabo aqui Ele é Deixa eu ver aqui Ele é bivolt Input 100-240 É bivolt, tá? E tem também Esses Pezinhos aqui Que acho que é Para confortar ele Se você for colocar Como tem quatro Provavelmente é para deixar Ele deitado E você colar aqui Nas partes de baixo Nas partes de baixo dele Você cola aqui E deixa ele apoiado assim Para não ficar apoiado Diretamente na mesa Para isso que deve servir Isso aqui Então é isso Foi o que veio na caixa Não tem mais nada Opa, tem sim Tem sim Tem mais outro manual Bem grande aqui LED Explanation Um mapa do tesouro aqui Do switch Falando onde é Que você tem que ligar Falando ali Que fica verde Naquela parte do LED Deixa eu colocar aqui Se ele estiver ativo Até mil Mil megabytes por segundo Um giga, né? Vai ficar verde ali On E quando estiver amarelo É porque ele está 10-100 100 megabytes por segundo Então você pode usar Nas duas, né? Então está aí, ó Não tem muito mistério aqui O negócio é mais plug and play O resto são só Faques e especificações Do produto Que vão estar aí Na descrição do vídeo E é isso, galera Eu vou Montar o meu switch Então, galera Já instalei Aqui o switch Ele vai ficar aqui Atrás da minha TV E perto do meu Do meu CPU Aqui do meu CPU o quê? Do meu desktop Tá aqui já, ó Essa porta aqui A porta número 1 Deixa eu focar aqui A porta número 1 É o que está vindo O cabo direto Do meu roteador E aqui é o cabo Que está indo Para o meu computador Aqui Beleza? E aí fica desse jeito aí, ó Verdinho Tá? Fica verdinho aqui Fica verdinho A porta aqui, ó Aquela parte que eu falei De colocar embaixo Tá vendo, ó Tá vendo? Aqui, ó Já coloquei, ó Tá vendo? É só colar Colou aí, ó Fica bem fixo aqui Bem robusto E eu vou tirar Ainda um cabo Vai passar um cabo daqui Direto com o meu notebook Que fica também na mesa Agora mostrando pra vocês Como ficou Fazendo aqui o O teste da De conexão, né? Vou mostrar aqui, ó Ó como ficou Ping 2 841 MB por segundo E 93 de upload Logicamente não está mostrando Na totalidade Por conta de eu estar Enviando dois vídeos Para o YouTube E também outros equipamentos Aqui de casa Estão ligados Fazendo download Que são Smart TV E também aqui Do próprio computador Beleza? Mas ficou aqui Certinho E é isso A montagem é muito simples Colocou na tomada Colocou o cabo aí Já era Tá ligado? Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Se gostou Já deixe seu comentário Aí embaixo Fala pra gente O que você achou Desse Switch Não esquece de compartilhar Também nas suas redes sociais Traga seus amigos e familiares Aqui pro canal E até uma próxima Um abração Fui Tchau 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 Tchau